Sani, Sani, Carivane, e nesse vídeo aqui a gente vai ver as influências étnicas de outros povos, principalmente os germânicos, na construção, enfim, da etnia do italiano moderno. Na verdade, esse vídeo foi inspirado num comentário aqui que foi feito por um dos inscritos do canal. Não sei se é inscrito ele mesmo e disse que caiu de paraquedas aqui, eu vou ler o comentário. Mas antes disso, é claro, se inscreve no canal, não deixa de curtir o vídeo e também de ativar o sininho das notificações. Bem-vindo aí, eu sou o Fernando Menegates, esse aqui é o Lenguamare. Sobre a etnia romana e grega ter acabado, eu li o contrário, pelo menos, diz aqui a pessoa que comentou. No caso dos romanos, o que li é que a população germânica não deixou traços relevantes na Itália ou na Antiga Galha, que forma a Espanha e Portugal, parte da França. O que li é que por mais que os germânicos trouxessem suas famílias, o número deles era muito pequeno comparado à população local. Por exemplo, tinha tribo com 300 mil pessoas, sendo que desses 300, só 75 mil eram guerreiros e eles invadiram regiões que tinham milhões de habitantes. Acho que Roma Ocidental ainda tinha uns 25 milhões fora a Roma Oriental. Eu li que a invasão germânica era muito mais uma dominação dos guerreiros sobre a população local. Claro que eles se misturaram, sim, à medida que os séculos foram passando, mas sua genética foi diluindo com a população local, que era a maioria. De maneira que até hoje, no DNA italiano, ainda é constituído por DNA grego, romano, mas claro, ainda o DNA deles, outras etnias, porém em menor escala. Esse aqui é um comentário muito importante, relevante e aquilo que a gente acaba também vendo em grande parte, por exemplo, nos testes genéticos que se sucedem por aí com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, que tem alguma descendência, enfim, da Itália ou também descendência de outros locais do sul da Europa. Isso de fato acontece, é claro, que as invasões, quando elas chegavam, elas começavam, muito provavelmente, isso também, existem livros e fatos históricos que comentam isso. Elas começavam basicamente com os guerreiros, os guerreiros abriam ali o espaço e aí depois é que, de fato, vinham outras populações. Isso, claro, acontecia, mas o número de pessoas que estavam ali morando sempre era maior, isso não há dúvidas, né? Todo local que a gente for, é claro que a gente não vai levar uma população inteira, gigantesca, para ir para um local desconhecido, até mesmo porque a maior parte das pessoas seriam inúteis numa estratégia de guerra militar, era preciso sempre levar pessoas que estivessem preparadas. No próprio livro A Queda de Roma e o Fim da Civilização, do Brian Ward Perkins, ele também relata que as invasões não aconteciam somente militar, né? Do modo militar, mas também invasões ou migrações, que aí a gente já não consegue mais chamar de invasões, né? São aí, então, migrações tardias, por exemplo, de colonos. A partir do momento em que uma rota era aberta, por exemplo, por militares, por essas invasões antigas, quando essas rotas, de fato, abriam, aí depois de um período, né? Posterior, aconteciam também migrações e não somente esse fato isolado da queda de Roma, das invasões e assim por diante. Isso aqui também foi tratado e é visto, por exemplo, pelo próprio autor o Thomas S. Burns, lá no seu livro As Invasões Germânicas, a formação da Europa aí de 400 e 600 d.C. E a gente percebe muito bem que havia esse evento militar aqui, que, claro, que ele foi abrindo portas para outros eventos militares, para outros germânicos, outros povos bárbaros, né? Se avizinharem ali da Península Italiana, mas o que acontece também é que, em grande parte, as migrações começaram a ocorrer por parte dos próprios colonos, dos próprios camponeses, né? Então, isso daqui era uma coisa muito básica que ocorreu. E, a partir desse momento, eu não estou falando que as populações ali, elas começaram a ser minorias, as populações que estavam dentro da Itália, né? Por exemplo, o pessoal germânico e tal adentrou, né? Ou até mesmo os celtas, no período em que os celtas foram para dentro da Península Itálica. Isso é óbvio que a população local sempre permaneceu sendo a maioria, mas houve, sim, além dessa invasão, digamos, militar, desse plano militar dos bárbaros, dos germânicos, também tivemos muito outro fator de migração. Tem um livro muito bom que ele se chama The Long Bards in Italy, The History of a Forgotten Kingdom, ou seja, os Lombardos, na Itália, a história de um reino esquecido, George Jarnot, aí eu não sei direito a origem dele. Ele comenta justamente isso. Esse daqui é um traço muito recente, que ainda poderia falar que é um pouco quente na Itália, né? Que são os Lombardos. É óbvio que aconteceu há muito tempo atrás, mas nós temos, por exemplo, a própria Lombardia, que recebe o nome do reino dos Lombardos ali. E a gente vê na história que vem, principalmente, essa classe, essa casta de guerreiros militares Lombardos, que eles tinham um outro nome, né? Porém, eles se chamavam de outro nome, mas lá na Itália eles tinham barbas longas, então eram os Longobardos, ou seja, aqueles que tinham barbas compridas. E após a implantação do reinado deles na Itália, enfim, dessa paz, que eles se colocam ali onde eles estão, né? Porque é uma paz duradoura onde eles estão, é óbvio, eles acabavam empresariando, né? Guerras e batalhas em outros locais para fazerem outras conquistas, mas onde eles estão eles também precisam instituir, principalmente nos primeiros anos desse reinado, uma população lombarda, enfim, uma população germânica, com os mesmos ritos sociais, com os mesmos ritos religiosos, porque eles não eram ainda cristãos, isso abre espaço principalmente para pessoas comuns virem da Escandinávia e aí começarem a formar uma outra civilização ali e sim, de fato, no início, quando a gente fala sobre principalmente os Lombardos, eles fazem uma civilização muito homogênea ali dentro, não deixa com que ninguém se misture e a partir do momento, né? Depois, por exemplo, depois de 100 anos, alguma coisa assim que eles já estavam ali, é que inicia-se esse processo, tanto o processo de miscigenação e o processo de cristianização dos Lombardos, isso basicamente, mais ou menos, ocorreu também com os outros bárbaros, com os outros germânicos que ali estiveram e certamente ninguém irá contra essa perspectiva, assim, porque isso está também no DNA das pessoas, que o DNA que já estava ali, que era a maior quantidade, sempre perseverou, porque a maior parte das pessoas não eram daquela origem, né? Aquela origem eram pessoas que estavam vindo de fora, mas mesmo assim, a gente não deve esquecer de migrações tardias também, a Itália não foi feita apenas dos seus povos locais e dessas migrações que vieram após a queda de Roma, mas também de migrações tardias. Quando a gente volta aos olhos, principalmente para o Vêneto e para o Trentino, para a região ali do Trentino, nós também temos outros povos de ascendência germânica e que são descendentes basicamente de Simbros, que era um povo germânico que se instalou ali, períodos ali da Idade Média, 1400 e em diante, mas também em 1800 teve uma grande leva de germânicos que saindo da Baviera foram para ali, né? E não só para o Vêneto, como eu falei para vocês, lá para a região do Trentino, Luzerna, Luzerna seria basicamente a capital ali dos Simbros, que a gente consegue encontrar, digamos, de mais relevância que ainda se preserva a língua, se preserva a cultura. Dentro do Vêneto nós temos, se fosse para nomear uma capital, Vicenza, né? Ali nos Alpes de Vicenza a gente tem bastante cultura, Simbra e pessoas que ainda falam a língua e que tem características antigas e culturais desses Simbros que vieram durante toda a Idade Média e também ali por 1800, né? Então eles sempre foram bem agregados à República de Veneza, vieram como camponeses ou vieram como pessoas que estavam querendo trabalhar e ajudar e a República de Veneza nunca se opôs a eles. E a partir desse momento também teve uma grande influência. É por isso que eu disse também num outro vídeo, e o comentário foi feito naquele vídeo lá sobre os germânicos, enfim, gregos, que também derivou de um outro comentário que é preciso que a gente analise cada caso, é um caso. É certamente que não restou talvez muito da cultura da invasão dos bárbaros lá em Roma, até mesmo porque foi um povo que acabou sendo muito miscigenado com outros povos já dentro, já no início do Império Romano, né? A gente não deve encarar, por exemplo, o Romano como uma etnia, porque o Romano é, antes de tudo, uma cultura. O mundo da Antiguidade Tardia, do Peter Brown, ele acaba relatando isso, que também Roma já era muito, digamos, global, assim, né? Era muito cosmopolita a partir do momento em que ela começa a conquistar várias partes do mundo e várias partes do mundo iniciam essa trajetória de fazer parte do Império Romano. É natural que você ia ter uma série de pessoas etnias vivendo ali dentro do Império Romano. Já antes da invasão da queda de Roma, existiam muitos que eram ex-bárbaros, né? Já eram germânicos que, até por consequência disso, eram líderes do exército romano, do próprio exército romano, né? Então, a Itilia, digamos assim, os povos, o povo romano do início, aquele lá, né? Que fundou o Roma, provavelmente ela já não era mais muito igual do início. Já tinha se diferenciado bastante, bem por esse caráter, por esse aspecto aqui, meio, né? Enfim, internacional aqui que Roma tomou. Mas, é claro que outras regiões ali da Itália tinham um pouco menos desse aspecto. Quando a gente fala sobre Roma, eu sei que Roma acabou anexando todos os outros distritos, né? Enfim, as outras províncias, como províncias de Roma, mas era muito diferente da própria capital. A própria capital era que continha esse traço mais cosmopolita, enquanto os outros ainda eram muito restritos, né? Aquele local ali, por exemplo, Vêneto, os locais do sul e assim por diante. As invasões ou as migrações, quando chegavam, iam encontrar uma população muito maior do que ela. E essas pessoas, naturalmente, iam ser assimiladas dentro dessa população. Mas, também, a gente precisa olhar, cada região é uma região, cada família é uma família. Muitas famílias, principalmente no Vêneto e no Trentino, ali, naquelas regiões que eu falei, né? Claro que no Vêneto, por exemplo, a influência do símbolo se alastrou não só por Vicenza, mas também Verona, né? Nós temos, sim, algumas famílias que, por conta dessa influência um pouco mais tardia, vão ter mais esse aspecto da genética do DNA dos germânicos, né? Germânicos tardios, digamos assim, que já eram cristianizados. Não era mais aquele bárbaro lá, com o machado na mão, com a espada correndo. Não, não era isso. Era o camponês ali, que nem os nossos antepassados. Eles já eram cristãos e tudo, que só queriam trabalhar e não queriam fazer nada mais além disso. Então, houve uma série de particularidades ali dentro que a gente precisa observar bem. Não dá para colocar tudo num contexto só, né? Quando a gente fica generalizando, daí sim, aí tem um erro um pouco maior nessas generalizações, né? Não é verdade que todos tiveram a mesma influência, que a história aconteceu igual em todos os lugares ali. Bem, espero que eu tenha esclarecido um pouco mais, claro, também adicionado ao comentário aqui do inscrito, não sei se é inscrito, enfim, da pessoa que comentou no vídeo, que eu falei sobre o vídeo recentemente sobre os germânicos e os gregos, né? Em resposta a outro comentário. E também deixe o seu comentário aí a respeito disso. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau, estrucão.